Bom dia! O 4 Estações está entrando na sua casa e hoje é dia de estação 4 Rodas aqui no programa. Por onde será que anda o Carlão, hein? Não sai daí nem que o programa está só começando. Bom dia, Cris! O programa Estação 4 Rodas está no ar. Como eu falei, sempre vamos ter novidades. E quem que eu vou encontrar aqui? O meu amigo Seisboca! E aí, Seisboca, tudo bem? Tudo bem, Carlão! Nós vamos falar do que hoje, Seisboca? Vamos falar sobre baterias. Baterias? Rapaz, e bateria vai em que tipo de carro? Em todos! Todos os carros? Sim! Rapaz, então a gente vai procurar agora um cara técnico especialista nessa área, viu, Seisboca? Sim! Foi um prazer ver você hoje, tá? Não some não, tá? Beleza, falou! Vou limpar! Um grande abraço pra você! Valeu, Seisboca! E vamos agora conversar com uma fera no assunto que é o meu amigo Júnior! E aí, Júnior! Bom dia! Bom dia! Prazer estar aqui com você, querido, pra gente poder falar um pouco do seu produto, que é o coração do carro, né, ô Júnior? As baterias hoje é o que move muita coisa eletrônica nos carros, né? Hoje a parte de bateria é o principal do carro, né? Super importante! E Júnior, essa pioneiro, ela vem de onde essa bateria? É de Santa Catarina, né? 13 tilhas, né? É uma empresa hoje magnífica, tudo é voltado pra tecnologia hoje, né? Nós estivemos agora em fevereiro na empresa, tem máquinas novas, estamos com o melhor produto do mercado, Carlão! Nossa, é importantíssimo isso que você tá passando, Júnior! A pioneiro, ela tem quantos anos aqui já na Baixada Santista? Na Baixada Santista tem seis anos, a empresa pioneiro existe há 28 anos! Altamente consolidada, né, Júnior? É uma empresa magnífica, tecnologia, é algo assim, fizemos uma visita agora em fevereiro, a empresa tá muito bem estruturada, Carlão! A bateria hoje, que ela tem uma garantia estendida, é em primeira mão no seu programa, nós conversamos fora aqui das gravações, é um produto que tá indo pra 24 meses de garantia! Nossa, tudo isso? 24 meses, a partir da segunda quinzena de abril, já está chegando em todas as lojas, né? Todos os representantes nossos vão receber já a bateria de 24 meses de garantia! A informação que eu tinha é que isso só ia até 18? Isso, o produto nosso continua com 18 meses, né? E agora, no mês de abril, foi aprovado 24 meses que... E outra, Carlão, você comprou a bateria aqui na Praia Grande? Viajou, foi pra Bahia, deu problema, pioneiro? Tem assistência lá na Bahia, viajou... Fantástico! Viajou pro Rio de Janeiro, tem assistência hoje... É garantia rede nacional o nosso produto! Nossa, interessante demais! Muito, muito interessante mesmo! Pra gente dar uma fechada, Júnior, me diga o seguinte, o que as pessoas esquecem ligada dentro do carro demais e com isso prejudica a bateria? É, às vezes, é o pessoal que ouve muito som com o carro desligado, né? Danifica a bateria, é... Às vezes que você tem criança pequena, esquece a lâmpada de cortesia acesa, isso danifica a bateria de um dia pro outro, né? Então, são alguns requisitos que você, às vezes, perde a bateria sem saber o que aconteceu. E essa entrega que você faz na Praia Grande, em toda a região de Santos, como é que ela funciona? É isso, nós representamos, né? Toda o Vale do Ribeira, Baixada Santista, o pessoal de loja, o pessoal que é o nosso representante, né? É só nos ligar, se não tiver o produto, nós vamos até a loja, nós mostramos, nós fazemos uma apresentação do nosso produto. Mas hoje, aonde você procura, nas melhores lojas, tem pioneiro hoje. Júlio, eu quero te agradecer essa presença no nosso programa Estação Quatro Rodas. Tenho certeza que as baterias pioneiros vão ser um sucesso, além do que já é, aqui na Praia Grande, em toda a região da Baixada Santista e... Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Quero te dar um grande abraço, que Deus ilumine o seu negócio. Abraço, gente. Fica com Deus. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A WEBS cuida de tudo pra você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal, em ônibus executivo, em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a quiromodontologia moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Conheça a portaria remota Safer, a solução para condomínios mais seguros, eficientes e econômicos. Em uma base com portas blindadas, o sistema controla e gerencia à distância todos os acessos ao condomínio. Tudo isso com uma economia de até 50% dos custos da portaria. Portaria Remota Safer, a chave para um condomínio mais seguro, eficiente e econômico. Coronel Luiz Cunha, caminhar faz bem? Caminhar é saúde. Verdade? Com certeza. Ah, então como é que a gente faz para fazer uma bela caminhada? A melhor caminhada da Baixada Santista, dia 8 de abril, saindo da Praça dos Canhões, em direção ao Forte Duque de Caxias. E como eu faço para fazer essa caminhada? Você pode se inscrever no ticketagora.com.br ou lá no litoral Plaza Shopping. Mas eu soube de uma notícia. É? Que as inscrições estão o quê? Estão se encerrando. Ixi, se encerrando a galera não vai conseguir, então... É só correr lá. Então a gente tem que correr para você poder caminhar. Ixi, se encerrando ao Forte Duque de Caxias. As novidades sempre estão no Estação 4 Rodas. E hoje, como eu falei no meu programa anterior, tem uma grande novidade aqui. Essa novidade é o meu parceiro da Old Stock. O nome dele é Glauco Barros. É o cara que vai ser meu parceiro nas pistas Interlagos em breve. E ele está aqui comigo hoje. E a gente vai bater um papo para entender como é que está se sentindo o Glauco. E aí, Glaucão, beleza? Beleza, e você, Carlão? Tudo bem? Está pronto? Pronto? Já nasci pronto, né? Ah, gostei, gostei, gostei. Você tem se preparado para esse novo momento aí que está chegando? Onde a gente vai ser uma dupla bem diferenciada dentro das pistas? Como é que você está se sentindo, meu irmão? Eu estou indo totalmente com essa experiência do kart, né? E é um negócio novo que você me passou já muita coisa. E muita coisa vai me passar ainda. Então eu estou ali esperando as suas aulas, professor. O importante é que você saiba que você vai ter pela sua frente 4 mil e poucos metros lineares de pista que você tem que dominar aquele carro, né? E você não está sozinho. Você vai ter lá a sua volta de 20 a 30 competidores aonde eu peço que você tenha muita tranquilidade dentro do carro para que você possa começar e terminar a prova, velho. Não, com certeza. Torça pela gente lá. E é isso daí. Pessoal, contamos com a torcida de vocês da Praia Grande, de toda a bachada. Hoje nós somos os representantes da bachada. Isso é importante que vocês saibam. Eu e o Glauco estamos fazendo aqui uma junção de força para trazer muitas vitórias para vocês aqui na Praia Grande. Um grande abraço do piloto Carlos Gomes do programa Estação Quatro Rodas a todos vocês. Manda um abraço para a galera, Galcão. Abraço, pessoal. Estamos lá, dia 8, não esqueçam. No próximo programa, mais novidades para vocês. Um grande abraço. E o nosso programa hoje chegou ao final. Carlão, você está mandando muito bem. Parabéns pelo quadro. Ao Júnior, seu entrevistado, um beijo. Ao Glauco, meu beijo também. E olha o que eu estou gostando mesmo, viu, Carlão? É fazer os encerramentos e as aberturas nesses carrões. Eu estou aqui hoje num puma. Só isso. Pessoal de casa, aquele beijo especial no coração de cada um de vocês. Mas amanhã, eu estou de volta. E aí, Carlão? Beleza? Beleza. Meu irmão, hoje é dia da gente falar do quê? De baterias. Baterias. Qual que é a marca das baterias? Pioneiro. De baterias. De baterias. De baterias. De baterias.